Olá, gente boa! Tudo joinha com você? Eu espero que sim! Eu sou o Marcelo Barros e você está no canal Recanto Oliva. No conteúdo de hoje, eu trago você para conhecer o estádio de futebol da cidade de São Raimundo Nonato, Piauí. A pedido do inscrito aqui do nosso canal, o nosso amigo Douglas. Douglas, esse conteúdo é especial para você e todos do Recanto Oliva. Solta a vinheta e vamos ao vídeo! Olha aí, gente boa! Estamos chegando no estádio de futebol da cidade de São Raimundo Nonato. Estão em construção. Olha, um lugar muito espaçoso. Estão construindo. Agora, não sei se vai ser possível a gente entrar, porque está em construção e eu não vejo aqui nenhum lugar aberto. E aqui tem uma placa dizendo proibido a entrada sem autorização. Mas, de qualquer modo, eu vou tentar mostrar para você aqui. Olha, gente boa! O inscrito aqui do nosso canal, Douglas Pedro, pediu para a gente mostrar o estádio de futebol de São Raimundo Nonato. Só que ele está em construção. Olha a dimensão do estádio, viu? Grande, grande, grande mesmo. Tem uma placa aqui muito clara dizendo proibida a entrada sem autorização. Então, eu vou respeitar, é claro, é muito óbvio, né, Douglas Pedro. Mas, para você ter uma noção de como vai ficar o estádio de futebol de São Raimundo Nonato. Lindo, viu? Já ali, os refletores todos instalados, ó. As cabines de transmissão. Estrutura grande, viu? Grande mesmo. Deixa eu ver se eu pego outro ângulo ali para mostrar para o Douglas Pedro. Ó, aqui é a panorama, ó. O estacionamento, ó. Tudo gigante, viu? Gigante mesmo. Grande, 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 grande. Eu estou impressionado, viu? Um estádio de futebol que faz jus o tamanho da cidade, né? A estrutura da cidade. Ó, vou tentar mostrar daqui para você ver se pega o meu voo. Ó, que legal. Ó, que legal. Ó, que legal. Quarta partada aqui. Ó, que legal. Estádio. Ó, rapaz, rapaz, esse é um carro aqui, ó. Eu posso ser para mostrar? Pronto. Pronto. Ó, rapaz, muito obrigado. Eu vi uma placa ali, não entra sem autorização, mas o rapaz aqui já autorizou, ó. Ah, beleza, viu? Ó. Tarde partada. Olha que estrutura, viu? Bacana demais, viu? Ó. Rapaz, conseguimos a autorização agora. Olha que espetáculo do Douglas Pedro. Ó, aqui é a grama natural e aqui é a grama artificial, ó. Tá vendo, ó. Tá vendo, ó. Olha que legal. Que legal. Eu achei que foi pequeno esse carro. Rapaz, legal, viu? Olha que lindo. Lindo, 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 viu? Que maravilha, viu? Dá pra correr. Dá pra correr, Rui? Dá pra correr? Dá. Dá pra correr. Estão construindo, né? Estamos aí, construção. Ó o meu, temos aqui, ó. Ó. Ó, que topo. Viu? Que coisa linda, viu? Meu amigo. Bacana, viu? Nem inaugurado foi. E o Recanto Olivar já conseguiu aqui a autorização pra mostrar, viu? Espetáculo, espetáculo, espetáculo. Tá vendo, ó. Tudo muito lindo. Ar de bancada. Show de bola, viu? Muito bom. Até eu, que não sou muito ligado em futebol, fiquei emocionado. Bacana demais, viu? Olha que lindo. Viu? Um estádio de primeira categoria, viu? A altura da cidade de São Raimundo Donato. Esse vídeo, além de ser especialmente pro inscrito do nosso canal, o Douglas, vai também para meu amigo Gessiano Vieira, do canal Futebol Bones. E para todos os inscritos do canal Futebol Bones. Viu? Lindo, viu? Um espetáculo. As obras estão aqui, olha. A todo vapor. Viu? Muito legal, viu? Muito legal mesmo. Amei. Eu amei, amei, amei. Viu? Show de bolota! Viu? Gente boa, muito obrigado por estar aqui no Recanto Olibar. Muito obrigado por deixar comentário nos vídeos. Muito obrigado por solicitar conteúdos. Eu tenho o maior prazer de atender você quando você solicita conteúdos aqui no Recanto Olibar. Eu venho atender com o maior prazer e amor. Viu? Muito obrigado de verdade. Obrigado você que tem compartilhado os nossos conteúdos. Você que tem deixado comentário nos vídeos. Você que tem apoiado esse canal. Eu só tenho a te agradecer. Muito obrigado mesmo. De todo o meu coração. Um fortíssimo abraço. E até no nosso próximo conteúdo, se Deus nos permitir.